E aí galerinha do Tecnobrazuca, novamente Ed Oliveira pra vocês com mais um vídeo muito especial Você que está aí coçando o saco nesse domingo, assistindo Faustão, assistindo Gugu Liberato Para tudo aí, corre pra ver esse vídeo do Tecnobrazuca muito legal que eu trago pra vocês Mantendo a tradição do canal de trazer exclusividades Tenho a impressão que é um dos primeiros unboxings do Brasil Esse é o Sony Xperia XZ2 ou Xperia XZ2 em português Um celular que foi lançado na MWC em Barcelona Muita gente já fez o hands-on dele, mas essa é a versão final pro consumidor O Xperia XZ2 é um top de entrada, porque a Sony já anunciou o XZ2 Premium Então ele é mais capaz que esse aqui, pelo menos nas specs Mas mesmo assim, se você quiser um Sony, esse aqui parece ser uma ótima opção Os sonistas piram Então você que é sonista, você que gosta de novidade no canal Curte o vídeo, assina o canal, mostra pra galera aí Ajuda a gente a continuar a trazer essas coisas bacaninhas aqui pro canal Beleza? Então vamos lá assistir o unboxing do Xperia XZ2 Então vamos lá pessoal, sei que vocês já vão me perguntar Eu não trouxe pelo correio de telefone, um amigo trouxe pra mim E comprei nos Estados Unidos com o importador que eu tenho contato Comprei por 750 dólares Se você quiser saber os caminhos, vai pros Estados Unidos Manda um e-mail pra mim que eu explico direitinho Mas você pode comprar também na loja Best Buy Que vende por 800 dólares a versão americana Essa é a versão asiática, salvo engano, de Hong Kong Tudo bem? Ele tem dois chips e tem 6 GB de RAM Então no detalhe você vê a caixa É uma caixa bem bacana E achei que ela pecou um pouquinho na apresentação Como vocês vão ver agora Principalmente comparado com os rivais Galaxy S9 O P20 Pro, a própria Apple Achei que eles vêm mais bem apresentados Ele tem muito plástico aqui nessa caixa Ele vem volto nesse plástico aí Um plástico transparente até, meio barato e tal Enfim, não curti muito Mas no momento que você pega o telefone Você esquece tudo isso Porque é um telefone muito bonito A Sony muda o design Mas ainda mantém a identidade dela Agora você vê que a traseira é curvada Ali tem um vidro Gorilla Glass 5 também na frente Tanto na frente quanto atrás Então um design novo da Sony Parabéns pela mudança Até que enfim Então vamos lá analisar Aqui os acessórios Temos o carregador rápido Ele é o carregador de Hong Kong Então ele é meio monstrinho Você precisa de um adaptador Para colocar ele na tomada brasileira Tudo bem? Temos o cabo USB para USB-C Obviamente Porque o XZ2 tem a entrada USB-C para carregamento Tudo bem? Você pode usar para transferir arquivos Esse cabo e também para carregar Obviamente Ele também tem incluso O adaptador de fone de ouvido 3,5mm E as borrachinhas do fone de ouvido Essa minha versão Ela tem fone de ouvidos Inclusos, tá bom? Tem outras versões que não tem fone de ouvido Então fique atento A isso aí Vou já dizer para vocês Que versão é essa que eu trouxe Aqui para o canal Nessa caixinha nós temos Os manuais de instruções Para vocês que gostam De saber atentamente O que a fabricante Recomenda sobre o aparelho Então aí no detalhe Todos os acessórios Que compõem A caixa do XZ2 Premium O XZ2 normal Desculpa Ali é a traseira Gorilla Glass 5 Você vê o leitor biométrico A câmera traseira única De 19 megapixels O LED flash O NFC Vou ligar ele aqui Inicializar direitinho Eu fiz uns cortes Então essa não é a velocidade Normal de inicialização Dele Tudo bem gente? A tela nova proporção 18x9 Muito menos borda Do que as versões passadas Que vamos combinar Que pareciam até Ultrapassadas Perto das telas Dos concorrentes Então a Sony conseguiu Diminuir a borda Você vê ali Que tem o português brasileiro Então se você comprar Essa versão Você tem o português brasileiro Vamos configurar aqui O leitor biométrico Desbloqueio por digital E essa digital Esse botão da digital Ele fica bem centralizado Mas a parte de baixo Ele é diferente dos outros Eu me peguei Apertando na câmera Ao invés de apertar No sensor biométrico Mas para configurar Muito rápido e fácil E ele promete aí Uma performance bacana Tudo bem? Então como eu estava dizendo Tela com nova proporção 18x9 É uma tela Full HD Plus Tecnologia Sony Triluminous Display Eles fazem maior propaganda Compatível com HDR E eu gostei da tela Achei ela bem bonita E vou testar para ver Para ver como é que ela Se comporta aí No sol Os ângulos de visão Enfim Então o telefone Está liberado aí Para uso Você vê a tela Bem bonita aí Um detalhe Essa animação Gostei muito E o Android 8.0 Você vê ali Que é uma Interface de usuário Bem minimalista Os ícones são redondos Fazia tempo Que eu não usava Um Xperia Acho que o último Que eu usei Foi o Z2 E também O Xperia Play E tal Enfim Fazia tempo Que eu não testava Estou empolgado Para testar esse telefone Eu confesso para vocês Apesar de ele não ter Muita coisa assim Que se destaca Mas eu estou empolgado Para utilizar ele Justamente porque faz tempo Que eu não uso o Sony E no detalhe Você vê os aplicativos Que vem pré-instalado Nesse telefone Eu acho que ele tem Uns bloatware ali Mais do que devia ter Então ele acaba Ocupando um espaço De memória Eu tentei desinstalar O AVG Que tem ali Mas não consegui Você consegue somente Desabilitar Beleza? Então Mais uma vez Aí você vê no detalhe Que não dá Para desabilitar O aplicativo Tudo bem? Então ele tem O Snapdragon 845 6 GB de RAM Expansão por micro SD Ele faz vídeos Em câmera lenta A câmera é de 19 megapixels E o vídeo Que ele faz Em câmera lenta Só corrigindo É um vídeo De 960 fps Em Full HD Portanto ele supera O S9 e o P20 Pro Nesse sentido Tudo bem? Ele também tem Um som de estúdio Que a Sony diz Que ele tem Um adaptador LDAC Que vai te dar Maior qualidade Vou testar A qualidade Do fone de ouvido dele Você vê um detalhe Que ele é o modelo H8296 Com a versão do Android 8.0 Então essa é a versão Se você quiser Com dois chips A versão americana Eu acho que só tem Um chip Caso você vá Comprar lá nos Estados Unidos Então pergunte Do seu vendedor Do seu importador Se o seu Sony Que você queira Tem dois chips Tudo bem? Então vamos olhar Rapidinho aqui O aplicativo da câmera De 19 megapixels Ele grava em 4K Com HDR Tá bom gente? A Sony diz que é Pioneira nesse sentido Aí Você vê no detalhe A interface de usuário Você desliza para os lados Para acessar os modos E você vê no detalhe Também aí Todos os menus Ali da câmera Tudo bem? Ele é resistente A água Ele tem uma certificação IP68 Tudo bem? Então resistente A água e poeira A Sony Que foi uma das pioneiras Acho que graças a Sony A gente pode agradecer De os outros telefones Também terem essa certificação Parte da frente Temos O alto-falante Frontal Ali também Saída para ligações Câmera de 5 megapixels 5 megapixels A câmera frontal Galera Achei que podia ter Uma resolução Um pouco Superior a essa Na parte de baixo Também tem o alto-falante Bem escondido Ali embaixo Do símbolo da Sony Tá bom? Mas são alto-falantes Frontais Então bem legal Você vai ter uma qualidade De som bacana Nesse XZ12 Ele também tem um negócio Que ele vibra Tá bom gente? Uma vibração dinâmica Ele vibra com a música Vibra com o jogo Não sei se Isso é apenas um truque Parece Acho que deve ser Só um truque Porque você ficar Com o telefone vibrando Deve ser Meio chato Mais uma vez Você tem ali Na lateral No meio O botão power Na lateral de cima Ali o controle de volume E lá embaixo Temos um botão Dedicado a câmera A tirar fotos Então eu gosto De ter um botão Dedicado a tirar foto No smartphone Acho que melhora A ergonomia Facilita Para você tirar fotos Do outro lado Do lado esquerdo Não temos nada Somente uma linha de antena Na parte de baixo A entrada USB-C Para carregamento Também tem um Buraquinho ali De microfone E na parte de cima Temos o microfone E a gavetinha Do SIM card duplo É um SIM card nano E olha só Que interessante Você puxa Tem uma cavidade ali Que você puxa A gavetinha Com os dedos O celular até desligou Nessa hora Você não precisa Do removedor Do SIM card Para acessar A gavetinha Do seu Sony Então ele tem expansão Também por micro SD Essas são as cores Tem um branco Tem um verde Que é esse meu Preto E o rosa Eles tem um nome Específico aí Dá uma olhada No site da Sony Inclusive o site Da Sony brasileira Tem já as características As especificações Do XZ2 Eu botei também Uns vídeos E uma foto Para vocês Umas fotos Para vocês Darem uma olhada Já nas primeiras impressões Então não sei Quando vai ser lançado No Brasil Não sei se ele vai ser Lançado no Brasil Nós temos O XZ aqui Foi lançado direitinho Mas aqui não chegou Até agora O XZ2 Também não tem Previsão Beleza galera A bateria já é Acho que a Sony Ela tem 3200 mAh E tem carregamento Sem fio Galera então Esse foi o Ed Oliveira Espero que vocês tenham gostado Desse unboxing Deixem os questionamentos De vocês E digam se gostaram Desse vídeo Um grande abraço Deixem os questionamentos